Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Presidente, vem de encontro muito o que foi dito aqui no plenário. Realmente, a população precisa de uma administração. A população precisa de uma administração que saiba cuidar de gente. Não adianta você querer fazer obras aqui e mostrar agora em período eleitoral. É bom, é bom. A população vem clamando por isso. Mas quando quer cuidar de gente, mas não sabe que as pessoas precisam de um transporte urbano, que os jovens precisam, para se formarem, ter um transporte universitário, porque a cidade não oferta isso, não oferta essa oportunidade para o jovem. Que a população tem necessidade de que o prefeito esteja nos bairros, que veja ou que atenda os vereadores que estão com os pés nos bairros e conhece as realidades. Sempre falo aqui muito da agricultura. Gente, é vergonhoso. Acho que se está lá, tem que saber de agricultura, pelo menos. O mínimo que a gente faz aí de estar andando aí no interior, a gente escuta muita reclamação. Então, se o secretário, pelo menos, não entender de agricultura, mas se ele começar a escutar quem entende, ele começar indo nas casas dos agricultores e saber a realidade deles e das estradas, aí sim começa a ser um governo que gosta de tratar de gente. Quando o governo não escuta a voz da população, não escuta os vereadores que estão aqui para falar para eles, infelizmente, não estão cuidando de pessoas. Estão lá tentando fazer ali uma imagem de administração que hoje em dia já não engana eleitor nenhum. As pessoas já sabem o que é uma boa administração e sabem o que é cuidar de gente. E a política nova, a política velha, não interessa. A política tem que ser uma política boa, boa para o povo. Não interessa se é o tipo de política antiga ou o tipo de política nova. É a política que vai de encontro com o interesse da população, que faça a população crescer e ter mais conhecimento, que as pessoas consigam ter acesso à agricultura, ao serviço de agricultura. Então, isso entristece muito. Quando a gente fica aqui falando durante quatro anos e nada é feito, e agora chega na reta final, começam a lançar em obras, em obras daqui, em obras dali, não é isso mais, gente. É começar a cuidar do povo durante os quatro anos. Concede a paz, Excelência? Sim. Concede a parabenizar o discurso de V. Exª. É um discurso realmente de quem se mostra preocupado com a nossa população, de quem mora no interior. V. Exª tem trabalhado muito, tem andado muito, e eu tenho visto pelos discursos que V. Exª vem trazendo nessa casa. Realmente são coisas que não podemos deixar, não podemos nos calar. E V. Exª está coberta de razão quando o vice-prefeito posta uma foto. Estive visitando uma obra em tal lugar. E por que ele não posta uma foto? Estamos aqui reunidos, tratando o assunto do transporte urbano. Nós estamos aqui reunidos, tratando o mau atendimento que nós vamos melhorar para o nosso agricultor. Então, quero parabenizar a V. Exª, porque a V. Exª tem trabalhado, tem mostrado um excelente trabalho no cargo de vereador. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador. E é exatamente isso. Colocar os pés nas obras agora é muito fácil. Você chegar, ah, está fazendo, está sendo feito. Agora, colocar durante os 4 anos e ver a dificuldade da população, ouvir para essa Câmara, escutar, de repente, até pela sessão online, escutar o que os vereadores trazem a essa casa, aí eu não vejo fazer durante os 4 anos. O vereador quer uma parte? Então, é isso. Administração, sem saber cuidar de gente, para mim, não é administração decente. A gente tem aí, todo mundo sabe o quanto que a gente falou aqui de ônibus universitário, nada foi feito. As pessoas de Conceição de Macabu não estão tendo acesso ao ensino superior, às vezes têm a condição de pagar a faculdade, mas não têm de pagar o transporte. Então, isso dificulta muito para que a gente tenha uma cidade liberta, uma cidade independente. As pessoas precisam de mais independência e o governo, o papel dele é estar aqui para fazer isso. Então, Sr. Presidente, são essas minhas palavras de hoje. Hoje vai muito de encontro o que foi falado aqui. Eu vou dar a parte ao vereador André. O senhor me concede a parte? Alô. Vossa Excelência, quando a senhorita, Vossa Excelência, vereadora, falou no termo de administrar e gestão, eu gosto muito dessa parte, logo me atentei. O que é administrar? O que é gestão? Eu busquei aqui no Google. O gestão vem do termo em latim, gestione e configura o ato de administrar ou de gerir recursos. Isso a gente estuda na gestão pública. Pessoas, administrar pessoas ou qualquer objeto que possa ser administrado com alguma finalidade. Lá embaixo, entre aspas, seja em benefício próprio ou de uma entidade. Então, quando você vai administrar uma empresa sua, você está administrando em benefício próprio. Você quer ver lucros, frutos para aquela empresa crescer, gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda, aumentar a sua produtividade. Quando se trata de gestão pública, nós não temos que guardar dinheiro. Nós temos, sim, que guardar na medida do possível, reorganizar, aplicar. Mas nós estamos falando aqui, a finalidade não é em benefício próprio de ninguém. É em benefício de quem? Do povo. Quem é? A Constituição fala o quê? Que a eficiência da administração pública, a finalidade é essa, é você cuidar de pessoas. O vereador Toninho frisou isso aqui semana passada. A administração atual do prefeito Cláudio sempre tira o chapéu pela questão de pagar em dia, de ser comprometido com os recursos próprios. Mas falta o principal, que é cuidar de pessoas, cuidar de gente. E é isso que a população carece. Aplicar os recursos que foram economizados na época da vaca gorda, agora é hora de aplicar no desenvolvimento humano, geração de emprego, transporte universitário, na qual a vossa excelência, eu lembro, na primeira semana da nossa legislatura, a senhora bateu nessa tecla e até hoje continua batendo. As nossas estradas agora estão sendo feitas, né? Alguns reparos, as estradas vicinais, são pequenos quilômetros de estradas vicinais e nós não conseguimos dar conta de dar esse suporte ao nosso produtor. O produtor não está pedindo favor, não. É obrigação da gestão pública trabalhar para pessoas, trazer recursos, dar suporte. Isso é cuidar de pessoas, né? É o meu modo de ver. Por isso que eu vejo aqui hoje três anos e meio, quase finalizando uma legislatura de quatro anos. E, vossas excelências, eu me calei um tanto quanto tempo nesse período, porque a gestão pública engessa o legislativo. cobra-se, cobra-se, reclama-se de luz queimada, de estradas buracadas, de praças sucateadas e nada é tomado uma atitude enérgica para dar dignidade à população, cuidar de gente. Então, não é um tanto decepcionante para um legislador ficar aqui dando soco em ponta de faca e nada se resolve em quatro anos. Vai passar mais quatro anos, algumas cadeiras vão ser trocadas. Eu vou ser, se eu não vier candidato à reeleição, vou ser um espectador aqui, vou ver os vereadores novos e os antigos cobrando a mesma coisa mais quatro anos. Ficar ganhando um salário de seis mil e quinhentos reais aqui de vereador e ver nada acontecer de melhora para a minha amada Conceição de Macabô. Então, é revoltante fazer parte do legislativo, onde você vê uma cidade empacada há vinte e tantos anos que não gera emprego, não gera recurso, não gera dignidade na saúde, no transporte. Então, é decepcionante para um legislador que entrou aqui com uma garra querendo mudar, mas nada consegue fazer. O sistema engessa, o sistema não deixa você andar e quem perde com isso é a população. Porque nós, eu, por exemplo, tenho minha vida, meus recursos próprios, eu consigo trocar minha vida. Pessoas que dependem do município para sobreviver, muitas vezes dependem do poder público para ser eficiente na administração pública e cuidar de pessoas, muitas das vezes deixa a desejar, essas pessoas sofrem. O município só vai abaixo, as pessoas mudam daqui, vão embora porque não conseguem sobreviver aqui. Então, é preciso realmente um choque de gestão, uma renovação em massa, no olhar técnico, no olhar de gestão pública, para fazer essa cidade ser digna para a população. Não como diz aqui, em benefício próprio. Não é administrar uma empresa, é administrar uma população. Isso requer o quê? Competência e amor ao próximo, principalmente. Então, vereador, me tocou muito quando a senhora Ita me falou de gestão e administração e é o que prevalece na eficiência da administração pública, que é um dos artigos principais da Constituição Federal. E tem que fazer valer esse direito. Estão vedendo o olho da população. A população fica cega e iludida com pouca coisa que é feita para ela. Não sabendo ela que ela tem direito imenso demais e muito, muito mais e que a administração pública deixa a desejar e não dá isso que é direito da população, dos meus filhos, dos nossos filhos e do futuro da nossa Conceição de Macabu. Então, o choque de gestão tem que ser agora. A oportunidade que o povo tem agora de mudar e colocar pessoas competentes, comprometidas com o amor ao próximo e que queira valer a verdadeira eficiência da administração pública. É só isso que eu peço. Mais nada. Obrigada, vereador. Vereadora, eu vou te dar mais um minuto para a senhora concluir, vereadora. Obrigada, presidente. Eu gostaria só de agradecer os dois vereadores, Marco Antônio, gostaria de agradecer a André. Realmente, gente, tudo que a gente tem trazido aqui para a Câmara, nós tivemos aí um voto de confiança da população para representar. Muitas vezes isso se inverte na cabeça da população, não conseguem entender. Mas somos onze, estamos aqui para tentar fazer com que o governo olhe com mais amor para o povo, mas, infelizmente, a gestão está sendo muito técnica e está sendo muito pouco humana. Não está olhando muito para o lado social das pessoas. Eu luto muito aqui, falo muito de independência, que a gente tem que dar independência ao cidadão, para ele ir atrás das coisas dele. Mas é a partir do momento que o governo também dá uma impulsionada nisso. Quando a gente dá o direito ao transporte, o direito à educação, o direito à saúde, aí sim a população começa a respirar e se sentir independente. Esse tipo de independência que eu falo. Então, muito obrigada, senhores. A fala dos senhores foi excelente. O que a gente tem falado aqui é basicamente um resumo de uma história de três anos e meio que a gente veio falando aqui, estamos falando agora. É um resumo. Os vereadores tocaram aqui na questão do transporte, já tocaram na saúde, das estradas vicinais, da falta do recurso na agricultura. Temos os equipamentos. Então, tudo isso é um apanhado de todo o tempo que nós estivemos aqui. Não é um assunto momentâneo. É um assunto que vem insistindo aqui nessa Câmara Municipal e nunca foi resolvido. É questão de não poderem resolver? Não. É questão de não querer. É questão de não dar a independência ao cidadão, não dar o que é direito do cidadão. Senhor presidente, muito obrigada. Essa é a minha fala de hoje.